Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente do céu! Tomara que esteja bom com vocês e tomara que fique bom aqui pra mim. Vou tentar fazer hoje uma receita que eu vi na internet que a mulher falou que o pão fica assado em 7 minutos, fubá do céu! Já tô com dó dos mantimentos, sou sincera com vocês. Eu já não sei fazer pão, não sou bom com as coisas de cozinha, mas um bolo de 7 minutos... Bolo não, pão, pelo amor de Deus! Agora eu tava pensando aqui, se esse pão fica pronto em 7 minutos, quem trabalha na padaria perdeu o emprego, né querido? Bom, vamos testar, fubá do céu! Então se der certo, você já faz um arraso na casa do sei! Antes de fazer esse pão, fubá, que eu tô desconfiando, antes de parar de conçar a cabeça, peraí, senão daqui a pouco é perigoso cair gergelim no pão, né? Na massa do pão! Antes de começar a fazer, então, fubá, se inscreva nesse canal! Não seja coração peludo, quem tá aprendendo essa receita de pão de clandestino, não é justo o negócio deles, se inscreva, fubá do céu! Vai só jogar meu bonezinho pro outro lado? E já tá escrito, aperta o joinha pro YouTube, mandar essa receita pra mais gente, pra lotar de gente nesse canal, aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, e vamos fazer esse pão agora! Bom, primeiro de tudo que nós vamos precisar, fubá, cadê a receita, Jesus? É de 150 ml de leite, aproveitar que tá um sol forte lá fora, que a mãe fala que dia de sol quer dizer de fazer pão. Nossa, eu pensei que era pouco, mas 150 é bastante! Isso aqui é um leite de vacas finíssimas, vindo lá da Índia. São vacas que usam escarpã pra andar rebolando no meio da rua. Elas usam chutiã GG, que é pra não sair mostrando a úbria por aí, que elas são vacas de família. Deixa eu pegar a panela aqui, fubá. Nós vamos amornar esse leite, não é pra ferver não, é só uma amornadinha, como quem não quer nada. Pronto, só deu um susto ali no fogo. Depois que amornou, fubá, deixa eu ver se você tá morno ou não tá. Ai, vai falar que vocês nunca tacaram o dedo no leite pra saber também, né? Não é porque eu tô aqui no YouTube que eu não vou fazer. Vamos retornar aqui, 75 ml, que é a metade. E vamos colocar aqui, fubá, um chá chezinho desse de fazer crescer pão. Deixa eu abrir aqui. Agora eu fico pensando, antigamente, que não tinha esse negócio no mercado, como que isso fazia pra crescer, né? Eu acho que isso fazia pão na base da simpatia. Não é possível um negócio desse, né? O 75 ml que ficou na panela, então, nós vamos jogar aqui o negocinho. Parece alpiste, fubá. E dê uma mexida assim, ó, pra misturar bem. Nossa, que cheiro de ranço! Crente os pais, tomaram que o pão não fica esse cheiro. Dá uma mexida aqui, ó. Depois que misturou, fubá, você deixa esse de lado, que nós vamos pegar depois. Esse outro leite que nós dividimos, nós vamos colocar no tacho. Quem tem esse tacho aqui na casa tem o melhor tacho do mundo, gente. Esse aqui é um tacho da época que o Mazaropi fez o filme do fio preto dele. Então nós vamos pegar esse leite, vamos colocar aqui no tacho. Vamos colocar aqui também, fubá, duas colheres de margarina. A mulher fala manteiga, mas nós que é pobre já sabe, né? Nós caem de braçada na margarina. Vi na internet esses dicas que dizem que margarina foi inventado pra colocar na junta da porta. Só que daí não vendeu. Daí eles inventaram pra nós que era de comer, nós compra pra passar no pão. Porque nós não tem dinheiro pra comprar a tarde a manteiga. Então, fubá, vou colocar aqui. Olha, nem sai da colher, tá tão ruim a raça da margarina que é. E vamos colocar mais um pouquinho lá no micro-ondas. Uns 10 segundinhos só pra dar uma amornada, porque tem que derreter a margarina. Espera aí. Pronto, ó, ficou uma água bem gordurosa. Uma água não, um leite. Tá certo que o leite hoje em dia tá praticamente uma água, né? Tá que nem aquele leite de burra lá do Sábio. Agora, a farinha. Cadê a farinha, Jesus? Eu tô falando... Cadê a farinha, produção? Ai, eu não vou no mercado comprar. Ai, não, graças a Deus eu achei aqui. Sorte que tem bastantinho ainda. Medir aqui, quanto que é? Tô falando? Ninguém deixa as coisas prontas nesse lugar? Olha, produção, vocês sabem que o olho da rua é a porta da casa, né? Vocês sabem disso. Cadê o negócio? Vem deixar tudo certinho. Na Ana Maria Braga, não tem esse desaforo, gente. Duas xícaras e meia de farinha. Deixa eu achar aqui. Gente, vai em toda a minha farinha? Será que tá certo, senhor? Se tiver alguém que sabe fazer pão aí, já vá me contando. E meia. Essa aqui é uma farinha da época que Matusalém fazia bolinho da sorte. Pra poder vender, pra sustentar ele, porque a turma não tava indo lá mais ver o futuro. Matusalém é o que viu o futuro, não era? Então eu vou colocar aqui. Se vocês tão vendo o futuro, vocês já sabem se o pão vai dar certo, eu não vai. Vamos colocar aqui, fubá, duas colheres de açúcar. E se de repente a sua cozinha estiver cheia de formiga, é bom que já ajuda a sustentar as coitadinhas. Uma colher, duas colheres. Bem cheia. Se a formiga estiver com diabetes, é bom que ela já amanhece com as pernas viradas pra cima, assim, ó. Preta, dura. Mas feliz daqui comer o açúcar. E é pra colocar também, fubá, uma pitada de sal. Agora esse povo tem que decidir. Se o pão é doce ou o pão é salgado. É pão de soro fisiológico, né? Coloca aqui uma chascadinha de sal. Ah, e lembra que o pica-pau fazia assim no rabo do passarinho? O passarinho não voava? Eu sempre tive vontade de pegar um desse aqui e pôr no rabo do passarinho também. Vocês já tiveram vontade? Uma passarinha boa. Agora, a mulher falou que é pra mexer tudo essa maçaroca aqui, fubá. Vai virar um coisão. Ela falou que não é pra desistir, que dá a impressão que não vai dar certo. Mas dá certo sim. O meu tá parecendo massa de sandra-tijolo. Passar um pedreiro aqui, perigoso ele vidrar o zóio e pular em mim pra roubar a minha massa. Misture, fubá, misture. Diz que o segredo tá no misturar. Então misture sem dó. Ai, eu tô duvidando que vai sair um pão daqui, gente do céu. Vou contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Uma vez que eu morava lá em Sorocaba, eu inventei de fazer pão. Segui a receita certinho do jeito que a mulher falava. Naquela época não era a receita pela internet. A gente ouvia na rádio. Não, mentira. Mas fiz certinho, fubá. Saiu dois pão, coisa mais linda do mundo, meus pão. Hora que eu fui morder, fubá do céu. Quase arrebentou meus dentes. Pense no pão duro, duro, duro. Eu fiquei tão triste. Meus amigos dando risada de mim, que eu convidei eles pra comer, né? Chegou lá, só bebeu o café, porque pão mesmo não tinha. Daí passou o mendigo lá pedir. Eu falei assim, ah, eu vou dar o pão pro mendigo, né? Olha que pecado, gente do céu. Devia ter dado um pão decente pro mendigo, né? Falei pra ele assim, ah, acabei de fazer um pão. O senhor aceita? Ele falou, aceito. Daí fui lá e dei os dois pão pro homem. Me senti agradecido e fui pra dentro de casa, né? Mais tarde, disse que quando eu fui sair na porta de casa, os dois pão, fubá, bem no cortão, assim. Nem o mendigo que soportou, eu coloquei um bilhetinho. Aprenda a fazer pão, vai, viu? Ai, que vergonha, fubá do céu. Pesar que é pecado, né? Devia ter dado um pão decente. Mas já foi, passou, é passado. Eu não faço mais isso. Bom, já misturei fubá, por Deus do céu, tá uma farofa. Mas calma. Agora ela falou que é pra pegar esse leite aqui que tá com fermento e jogar na nossa mistura e misturar de novo. Colocar tudo leite. Nossa, mas tá um cheiro ruim esse leite com fermento aqui que só Deus que me perdoe. Vamos misturar, fubá. Ah, ela falou também que agora é hora de colocar, que tem gente que coloca erva no pão, coloca alguns temperos, né? Diz que a hora é agora. Se você não lavou a sua mão, já vai o tempero debaixo da unha. Não faça isso, fubá. E há de dar certo os pãozinhos, fubá do céu. Não posso passar vergonha nessa internet. Diz que tá o Brasil inteiro vendo. Diz que tá agora Ana Maria Braga, Claudete Troiano, Cátia Fonseca e Mama Bruschetta, acendendo vela, torcendo pro meu pão não dar certo. Gente, tá ficando seco. Deixa eu passar pra cá, que já tá coisando já. E amasse, fubá. Amasse agora como se fosse o pescoço da sua inimiga. O segredo agora tá no amassar. Ai, não tá com cheiro de pão, fubá. Tá com cheiro de ramos. Eu tô duvidando desse pão que vocês nem imaginam. Quem olha, fubá, parece que eu tô fazendo massinha de modelar pras crianças brincar na escola. Ai, meu braço tá em carne viva de tanto amassar. Pronto, fubá, já amassei. Ah, eu vou passar o dia inteiro amassando esse negócio agora. Vou colocar de volta aqui no tacho, colocar espaninho, e colocar lá no sol pra crescer. Ai, fubá, na minha cidade não tem sol. Faz a dança da chuva ao contrário, pô. Não me tira. Ela falou que não tem problema, fubá. Diz que é só deixar aqui na mesa até crescer, só que no sol vai mais rápido. Então eu vou colocar ela pra descansar. Espere aí. Pronto, fubá. Já cresceu 20 minutos lá. Olha que bonito que tá, ó. Agora, pra pegar uma tapuera que possa ir no micro-ondas. Eu vou pegar essa tapuera aqui que vocês deram pra mim. Estreiar ela hoje, fubá. E é pra nós untar aqui dentro. Olha lá, ficou desse jeito. Agora, fubá, nós vamos pegar a nossa massa e dar uma apertadinha assim com o dedo. Não sei porquê, mas falou que é pra apertar. Nós vamos colocar a nossa massa aqui em cima. Aqui em cima não, aqui dentro. Vamos pegar um pouco de azeite. Sorte que vocês deram azeite pra mim. Vai dar só uma chascadinha de azeite aqui por cima. E agora ela falou que é muito importante, fubá. Nós vamos levar no micro-onda, na potência 60%. E vamos deixar lá 7 minutos. Ai, fubá, tô até com medo. Então eu vou levar ali no meu. Vou configurar. E já vem para ver que jeito que ficou o fubá do céu. Espere aí. Ai, assou, fubá do céu. Tá cheirando. Eu não tive de curar de olhar. Eu vou olhar junto com vocês agora. Acabou de apitar ali o micro-onda. Tá com cheiro de pão pra essa casa. Vou pegar o paninho aqui e vou pegá-la. Seja o que Deus quiser. Ai, fubá. Não deu certo, meu. Tá cru? Ai, eu não acredito no negócio desse. Ficou feio. Mas deixa eu... Ai, deixa eu desinformar. Eu não acredito. Colocar aqui pra nós ver. Ai, ficou mais ou menos. Não parece que é sebo que tava dentro do negócio? Deixa eu cortar aqui uma fatia pra nós ver. Gente, por dentro tá com cara de pão. Olha lá, ó. Parece queijo, na verdade. Ai, eu vou comer um pedaço. Eu não posso... Mas parece que tá com cara de pão, fubá. É por fora que não tá. Não, mas espere. Não tá tudo perdido nessa vida, não. Pegar um pouquinho de manteiga. Não é porque eu tô com o pão derrubado aqui. Gente, por dentro ele tá com cara de pão. É por fora que não tá. Não tem aquela história? Por fora, bela, viola, por dentro, pão, bolorento? O meu é o contrário. Vamos ver. Gente, por dentro tá com gosto de pão. Só que o da mulher tava douradinho, fubá. Por dentro ele tá maciozinho, ó. Olha lá, ó. Agora eu não sei dizer com vocês se eu acertei ou errei. Mas quando você morde, é a mesma coisa de morder pão. Mas por fora, fubá, olha que arregaço de pão mais feio. Ai, fubá do céu. E agora? O que eu falo pra vocês? Pra mim tá bom. Só que tá feio, feio, feio. Olha que pão mais feio do mundo. Parece que acharam esse pão num acidente. De tão feio que tá. Gente, eu não vou mandar vocês fazer, porque eu não sei. Mas eu vou comer, eu não vou perder o ingrediente. Nem que tem dor de barriga. Só preciso falar pra vocês, gente, que uns 30 minutos depois virou um pau de dor. Dá pra bater aqui, ó. Ai, gente do céu. Eu não fiz um pão. Eu fiz um martelo. Eu fiz uma marreta. Não prestou. Não faça na sua casa. Tá com cheiro de pão. Mas se você for morder, você vai arrebentar seus dedos. E na hora de sair, já sabe, né? Vai sair que jeito. Olha, nós espero que vocês tenham se divertido nesse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido o pão de 7 minutos. Gente, faz duas horas pra você ser pronta. Ai, eu tô achando que é mentira essa mulher, gente do céu. Nós caímos no ponto da mulher de novo. Aqui embaixo tem playlist, fubá. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhadinha. Não vou falar pra vocês fazer, fubá. Porque, né? Vê se eu acho um pão mais decente pra trazer aqui. Aqui do lado tem dois vídeos. Vocês assistem a todos os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Nem que seu pão me exame. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.